Sereia Louca? Continua sendo a alguns amigos, que hoje nasceu com uma serpada mais forte e agrícola pública de família, e que há pelo consenso de todos os artistas do mundo. Eu andei a Sismar, pois há algumas semanas, lhe na rua tive uma minha família. Claro, essa batalha é chamada Sereia Louca, porque são uma sereia louca e com mais sapatos. As sereias não têm pés. A partir daí, fico a louca ao secar e com as sereias, e com a sereia que desejamos formar para nós, o que não é da nossa alegria, o que a gente precisa. Diga para mais, porque secarmos junto em uma árvore sereia, sereia louca, transforma-nos esse sereia a louca. Eu serei a louca. E serei que nasceu um disco. O meu disco morre vai chamar-se assim, serei a louca. O meu disco morre vai chamar um disco. O meu disco morre vai chamar-se assim, E o meu disco morreu. pois o meu singing quer dizer que eu morre agora. Canto morre agora, a sua vida ainda está ficando em uma árvore. Má, o meu disco morre, Obrigado.